Diretamente do quarto da Letícia em Lisboa, 2011 Castelo de São Jorge, Terreiro do Passo, é 2011 em Lisboa A todos que conseguiram chegar até aqui, feliz ano novo Daqui a algumas horas a festa vai ser no Rio de Janeiro A todos os internautas, 2011 Lisboa, Portugal E a galera faz a festa, eu prefiro fazer a festa em casa São bombas lançadas ao ar que explodem e causam um efeito pirotécnico, Letícia e Luiza Meu Deus, tem uma pessoa falando ali, parece um pato Agora ali, parecendo uma cascata, é? Castelo de São Jorge Portugal e você, tudo a ver E a história começa novamente Uma folha em branco é dada nas mãos de cada um de nós O ano não é novo É só uma sequência cronológica Quem vai fazer este ano novo É eu É você Escreva sua história Acredite E está a festa Aqui mais algumas horas A festa vai ser no Brasil Eu já vi essa festa Deixa eu ver Eu quero ir lá O pai quer ir lá Que ir onde? Aí É meu tempo aí Diretamente do quarto Da Letícia e da Luisa As janelas que dão em direção Ao castelo de São Jorge Em Lisboa Pum Os moradores estão Comemorando Manifestando através Do som Do barulho O orgulho da chegada De mais um ano Lisboa e você Tudo a ver A pirotecnia Portuguesa Viva Os fogos vermelhos Agora A festa é no terreiro do passo É 2011 É 2011 Aniversário Logo na primeira semana Sou eu E na terceira semana A Luisa E no meio do ano A Letícia E no fim do ano Próximo Quase do fim Novamente A mamãe Viva 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 O ano que vem vamos lá É nos ídolos Não, ali não é a festa dos ídolos A festa que você estava vendo na televisão Em outra cidade chamada Albufeira Ali é o terreiro do passo Ali não são as pessoas que estão fazendo, Metícia Não são quaisquer pessoas É uma equipe de profissionais que faz isso Sete minutos e meio de pirotecnia Já vai ficando mais fraco Dando a impressão que São os últimos fogos de despedida Ainda não é o fim Parabéns Lisboa Os fogos de artifício Nos comunicam Felicidade E viva os portugueses E viva os brasileiros E viva todas as outras culturas Etnias e religiões Aqui neste país Com certeza Logo mais Dentro de apenas Algumas horas É no Brasil Vai estar Acontecendo o show de pirotecnia No Rio de Janeiro Um dos mais longos Já estamos a 8 minutos e 59 segundos De show E eu comecei Atrasado Já vai acabar Não vai Com certeza Daqui a pouco O show O show dura um quarto da hora Letícia O show dura um quarto da hora Luísa Daqui a pouco já acaba Mas e lá Mas e lá Mas e lá Não Olha ali Cabeçudos Ai Isso é bom Ainda está aí Ali também está soltando